Música Olha, pra você que tá procurando móvel tubular, Aramital é uma excelente dica. Eles estão aqui na primeira vez no Shop Tour e tem muita variedade pra você. Tem sala de jantar, beliche, cabideiro, penteadeira. E o que é legal de se falar é que este material não enferruja, né Carlos? Exatamente. Não é contra alergia também. É anti-alérgico, anti-mofo. Isso é legal, né? Principalmente anti-cupim, né? Ah, isso é importante. Anti-cupim, porque esses insetos são terríveis, né? Eles estão com um produto aqui que eu achei genial. Isso aqui você pode usar pra armário, né? A parte interna do armário, até num closet. Exatamente. Você tem todas as divisórias, tanto a parte de cima como a de baixo, com gaveteiros. Você vai comprando por partes. Ele assim, completinho, a estrutura tá saindo por 505 reais. Agora, se de repente você quiser comprar por partes, também pode. Eles têm um preco bem especial, né? Exatamente. E vai montando do jeitinho que você quiser. Tem também essa fruteira aqui, ó, que tá uma gracinha também, que tá saindo por... 38 reais. 38 reais. E não para por aí, eles têm também esta mesinha pra você colocar aparelho de TV, som, enfim. Outra dica bem bacana é esta sapateira, né? Exatamente. Esta saindo só por 33, pode ser usada na parede ou na porta. 33 reais. E cabe quantos pares de sapato? São 12 pares. 12 pares de sapato. Olha aí, uma boa dica, então, pra você que está procurando móvel tubular. Aramital vai ficar com essa promoção até domingo, dia 10. Eles atendem de segunda a sábado, das 10 às 10, mas no domingo não abre. Eles ficam no Shopping Interlar, tem também na Casa Imóvel Shopping em Pinheiros. No celular de Sampaio. E no LAR Center. Exatamente. E o telefone, 5640041. Aramital. Uma boa dica pra você que procura móvel tubular, não é mesmo? Exatamente. Então, vem. Exatamente. Exatamente.